Então pensando no que eu faria, né, e é texto e deca. Aí fazia, ah, Dudu, mas... É o máximo que funciona. É porque assim, você pode colocar de anabol, emo, mas cara, isso prejudica a saúde do cara. E assim, em vez de colocar o de anabol e o emo geninho, aumenta, deca e texto, tá ligado? Mas aí eu acho que tem um... Aí dá pra problematizar um pouco. Por exemplo, esse cara ele vai fazer uso constante ou ele vai fazer só um ciclo de TPC? Ah, é sério. Não, o nosso pessoal é um pouquinho avançado já. É, não, é MonsterCast. MonsterCast é underground. É MonsterCast, né? É MonsterCast. É MonsterCast. Não, mas eu acredito que ainda deve ter, se o Braguinha quiser fazer uma enquete aí... Quanto naturalizar na live, Braguinha? Não, se fosse pra usar hormônios, usaria constante ou fazia ciclo de TPC? Só pra saber. Não vão me decepcionar. Ciclo barra TPC ou Blast Inclus? Galera, não decepcione a gente. Mas, por exemplo, se o cara às vezes vai fazer um, sei lá, um projeto pra ganhar um pouco de peso, vai ficar um pouco maior... Eu acho que todos os esteroides funcionam pra book. Ah, sim, sim. O cara poderia crescer usando ciclo barra TPC ou Blast Inclus? Mas é... É que assim, é que nem eu falei, é que eu não consigo dissociar de saúde. Então, tipo assim, porra, a Stano Zolol acho foda pra caralho. De Anabol eu acho foda pra caralho, mas eu não curto... Assim, o Stano Zolol no pré-contest eu acho estratégico ali em algum momento. Né, porque cara, se fosse pensar só em estética, eu falo, velho, põe texto, deca, põe trembo aí também, põe de Anabol. Então pronto, você toma esse ciclo de verdade. Isso é um ciclo sem hipocrisia. É isso aí, meu. Desce o pau. Só vai dar colabial se tirar exame. A gente já sabe, já aprendeu com o Marcão. Então é, porque não... Não, mas assim, se fosse sem... Tá, não vou falar de chutar o pau, mas pra eu falar assim, ó, não. Aquele cara que não quer morrer, mas também vai ter o caderno. Não, não, eu colocava texto de deca, colocava o de Anabol ali também, mas não me entupiria de Anabol. Pontual, fora eu uso pontual. Ah, tipo, em vez de usar uma dose alta de vez, eu prefiro usar contínua uma dose menor, tipo 30 miligamas. Porque a curva de dose resposta dos esteroides, ela é meio enganosa, né? Às vezes o cara, o cara acha que, tipo assim, pô, 30 miligamas de Anabol bate bem, ele joga 100, porque vai achar que bate muito melhor, mas não tem, às vezes. Obrigado, tem três opções pra fazer? O hemogenim mesmo, cara. Tipo assim, de 50 pra 100, você vê uma boa diferença. É uma terceira opção que o cara é natural. Mas aumentando mais que 100... O cara tem cara natural. É igual texto, né? Depende do porte físico do cara, de 200 pra 400 muda muito, de 400 pra 600, ah, de 600 pra 500 não muda mais nada. É, curva... O estanozolóide é bem anabólico mesmo, em dose baixa, mas em dose muito alta, você ganha mais seu potencial termogênico. Eu atendo alunos, que às vezes o cara não quer fazer o blast cruise, e ele quer fazer um off ali, e quer ganhar um pouco de peso mais rápido. Só que, por exemplo, ele não quer embaçar o shape. Então, ah, vou fazer uma texto ioxandrolona, por exemplo. Poderia fazer. Qualquer esteroide poderia ser usado em book, qualquer um. Cara, esteroide, alguns esteroides tem pouco efeito anabólico, mas a maioria tem um efeito anabólico legal, né? Só não vai fazer um... Eu já vi, eu já tive um, eu tive um paciente uma vez que ele usou, era só oxandrolona, 50 miligramas. Cara, ele ficou com um shape muito bom, assim. Cara, era muito responsivo. E desde aquele cara, eu falei, cara, oxandrolona é um esteroide bom. É só questão do cara saber aproveitar. É que tem pessoas que às vezes tem uma experiência ruim, porque usou um produto subdosado, ou porque lá no meio do protocolo que tinha um monte de coisa, não percebeu esse benefício, né?